TV Artilheiro Felizmente, eu fico sem saber em que momento nós tivemos realmente um lance que pudesse ser colocado como pênalti, ou ser cravado ali, alguma dúvida pelo menos que tenha sido uma penalidade, isso eu lamento muito, porque eu acho que nós nos dedicamos, fizemos um ótimo primeiro tempo, segundo tempo é claro que foi muito difícil para a gente, mas o Ceará também não conseguiu tantas finalizações, ele teve um controle do jogo, mas sem conseguir chegar muito no nosso gol, e a gente lamenta muito que tenha escapado esses dois pontos, que para nós, na verdade, seriam três, que seriam extremamente importantes na classificação. Início, você achou que a questão, a parte física pesou bastante, a gente teve o Chris sentindo ali no começo do aquecimento ainda, o Juninho sentindo câmera também, como você avalia isso? Não, aqui tem uma característica bem diferente do que a gente tem lá embaixo, isso é coisa normal, então assim, é um clima mais úmido, estava muito abafado, não é que estava muito quente, mas muito abafado, e eu estava ali do lado e eu senti esse vapor, parece que veio um vapor, e que para vocês, para o pessoal que é daqui, é muito comum, e vocês estão acostumados, a gente tem um clima muito seco lá em Belo Horizonte, principalmente nessa época do ano, então assim, foi uma diferença muito grande, então você vê que jogadores que não tem nenhum tipo de comportamento desse, como o Juninho, por exemplo, de ter câimbra e tal, não conseguiu sustentar muito em função, talvez, de uma perda de líquidos acima do que, às vezes, eles estão acostumados, então a gente acha que isso foi uma grande dificuldade, sem justificar nada, nossa equipe é muito bem preparada, e eu sempre admiro muito o trabalho da preparação física, na verdade não existe preparação física, trabalho técnico, trabalho de toda uma comissão, trabalho muito em conjunto, não tem nada separado, é tudo junto. A sua chateação, Anderson, em relação ao segundo gol do Ceará, só o primeiro você também questionou? Ah, cara, assim, falar que o cara que está na bola, não participa da jogada, se ele fica parado, tudo bem, mas a bola não tem que pegar nele para poder ser invalidado, invalidado o gol, então eu questiono, mas aí vai para a interpretação, eu não condeno isso, porque o cara tem uma visão, a gente tem outra, e a regra permite essa discussão, agora o pênalti é uma coisa absurda, é uma coisa que me revolta, e eu queria saber quem vai pagar esses dois pontos para o América depois, sinceramente, eu gostaria de saber, eu gostaria de saber quem é que vai se responsabilizar por isso, porque acabou, a partir de amanhã a gente já começa a falar de Botafogo, começa a falar de outras coisas, a Copa do Mundo que está chegando, e nós vamos deixar de estar com nove pontos na competição, por uma infelicidade, né, do, da arbitragem. Pensando nessas cinco primeiras rodadas, é o que você imaginava, melhor até, ou pior, de que forma você pensa esses cinco primeiros jogos e a avaliação do desempenho da América? Bom, gente, eu não faço avaliação em blocos de cinco, seis, eu faço avaliação diária, né, eu acho que a nossa equipe teve um comportamento muito bom, em quase todas as partidas, a exceção feita do jogo contra o Vasco, a gente foi muito aquém daquilo que a gente seria capaz de poder fazer, mas eu acho que a equipe jogou bem contra o Flamengo, tivemos um segundo tempo de muita qualidade, criamos muitas situações, acho que hoje nós fizemos um primeiro tempo muito qualificado, perdemos um pouquinho dessa força no segundo tempo, então, eu acho que a gente tem que enaltecer aquilo que tem sido feito, uma equipe que tem produzido bem, tem criado muitas situações, e vamos focar aí no próximo jogo.